Se não frequentamos a igreja estabelecida pela raiz de Davi, não podemos entender nenhuma verdade da Bíblia. Ao contrário, as palavras da Bíblia permanecem seladas com um selo. Isso significa que, mesmo que leiamos a Bíblia, podemos entendê-la literalmente, mas não podemos entender corretamente a vontade de Deus oculta nela. Quando o apóstolo João viu a revelação na ilha de Pátimos, ele descreveu dessa forma, os 66 livros da Bíblia estão completamente selados. Quando o apóstolo João viu essa revelação, ele chorou amargamente. Nesse momento, um dos anciãos foi até ele e disse, Não chore, alguém certamente tirará o selo da Bíblia, por isso não se preocupe. Para isso, uma pessoa muito importante aparecerá. Foi profetizado dessa forma. Já que a Bíblia é a palavra de Deus dada às pessoas para salvá-las, ela não pode permanecer selada para sempre. Portanto, ela deve ter o seu selo retirado. Então, quem irá tirar o seu selo? Hoje, há vários estudiosos neste mundo que dizem estudar a Bíblia. Há muitos teólogos por todo o mundo. Embora haja muitas organizações e lugares onde eles estudam a Bíblia, Apenas o próprio Deus, que é o autor da Bíblia, pode ocultar ou revelar seu verdadeiro significado, porque vem de Deus e pertence a Ele. Entendendo essa profecia, vamos encontrar e receber Deus que aparece na época atual. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Está escrito, Selado significa que está fechado, não é? Vamos continuar com o versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, Quem é digno de abrir o livro e dele é desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele. Quando lemos esses versículos, nos deparamos com uma situação muito estranha. Podemos pensar, há muitos teólogos, biblicistas e líderes religiosos neste mundo. Mas por que eles não entendem a Bíblia? Essas pessoas podem entender apenas em um sentido literal. Porém, está escrito, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro. Eles não podem entender a vontade oculta de Deus. Então, quem é o único que pode abrir a Bíblia? No versículo 5 está escrito, Todavia, um dos anciãos me disse, Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. A palavra de Deus foi selada, mas a Bíblia nos ensina que o único que pode revelar o verdadeiro significado das palavras de Deus é a raiz de Davi. É por isso que devemos encontrar a raiz de Davi na época atual. O testemunho da Bíblia é verdadeiro e não falso. Se quisermos receber a salvação e entrar no eterno reino dos céus, devemos saber quem é a raiz de Davi. Devemos ir até ele e aprender todos os seus ensinamentos. Muito obrigado. Obrigado.